Bora lá, eu tô totalmente fora de ritmo de jogo, mas é isso aí mano, a gente tá aqui pra, não só pra fazer bonito não, pra fazer feio também as vezes, fazer feio faz parte do jogo, faz parte da aprendizagem, faz parte da cuvartura da aprendizagem, é na adversidade que a gente aprende, tá vindo o passo hein, é na adversidade que a gente aprende, não tem, não tem, o cara atrás de mim, pior que eu ouvi o cara chegando atrás de mim, eu tô no lugar certo aqui só pra saber, tô no lugar certo, beleza, show, ih cara, agora que eu vi que não pode ficar muito aqui, tem que ficar mais aqui ó, que fica em cima do negocinho do play aí não fica legal, eu acho que tá legal, deixa eu até bloquear aqui pra não fazer mais besteira, tá uma diminuída aqui, agora tá safe, eu espero que esteja safe Eita Cara, eu dei spawn Jurando ter ouvido o cara atrás de mim Alô? Ah tá Nossa, eu queria que tivesse entrado alguém no discord aqui Tem cara em cima de mim Olha o filho da mãe Tava ouvindo Tem mais, tem mais, tem mais Tem cara vindo atrás de mim, tem cara vindo atrás de mim Falei, 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 falei Nossa, matei o cara pelas costas do meu aliado Top Eu acabei de tirar um milho do meu dente aqui, tô feliz Passou um cara lá, tudo bem Cadê, 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 cadê? Não, cadê a ressala, mas eu não deixei Tem cara vindo por aqui, ó Tá vendo passos, talvez Não Vai devagar, vai devagar Vou pegar a vida Ainda bem que o cara não tá olhando pra mim E a vida nem tá construída aqui Opa Precisa ter ouvido algo Tá ouvindo, ouvindo, ouvindo Tá vindo daqui Easy, cara O som do Battlefield Ele já foi ruim Ruim no sentido de a gente, tipo, não conseguir nem ouvir o O adversário chegando Ouviu o passo do cara e tudo mais Porém, nas últimas atualizações Cara, o som do Olha o cara onde tava, velho É muito bom, velho É muito, muito bom, de verdade O som dos passos do Battlefield 5 é É uma parada que o COD não vai conseguir ser nunca Pelo menos o Modern Warfare, né Que eu joguei E o Warzone O CODWall, não sei falar Até porque é outra engine também, o CODWall, né Então, tipo, pode funcionar diferente Pode funcionar até melhor O que não deixa de ser ruim Vou continuar avançando aqui Pensei que eu não ia conseguir matar o cara, velho Ah, deu bom, deu bom, deu bom Eu não consegui Eu não ouvi Morreu, boa Tem gente aqui Opa, eu vi, eu vi, eu vi Ficou esse de mula Tá bom, tá certo Cara, vou ter que ir pro próximo Vou ter que ir pro outro time Outro time tá bem 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 fraquinho Opa Alguém ficou me procurando Ficou esse bagulho mole Um salve aí pra ti, bagulho mole, meu querido Tá tudo bem contigo Consegui te deblaçar Mas sabe por quê? Porque eu não corri Aí eu acho que tu não conseguiu ouvir meus passos Aí fez toda a diferença Na hora que tu foi me procurar Tu não conseguiu me achar Mais aqui na minha esquerda Pô, passou ali Vocês viram o cara passando ali A cabecinha dele ali? Eu vi Deixa eu ir pra cá Vou olhar daqui, beleza Show Tem cara aqui Não dá pra correr pra essa Corre pra ele e vai ser pior Tem cara bem aqui Minha esquerda Minha esquerda Ó, tô ouvindo Vocês tão ouvindo Cara aqui Cara não jogou vida pra mim Véi Pegou, 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 pegou Tá safe Dá aquela piscada na tela aí Preto, mas Tô com a munição Cheia Vou lá dar um pulo na Aí, jogou vida Vou dar um pulo na brava Ui, 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 ui Ai, ai Sai, 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 sai Minha esquerda Morreu, faleceu Tem mais? Mais um ouvindo aqui Peguei Ai Derroou, derroou, derroou Atrás, atrás, atrás Opa, opa, opa Sai correndo Sai gritando Corre gritando Estamos aqui Estamos vivos Isso que importa Estamos com pouca vida Mas a gente A gente segura um pouquinho aqui Pra ter que ver se Volta a vida Cara, pra ali Eu não sei aonde Mas ele tá por ali Naquela região Oh Oh, louco, mano Gente, toda vez que a tela pisca Preto aí pra vocês Na live É porque eu tô gravando aqui Com Shadowplay Aí, como eu tô usando DirectX 12 Dá essa bugada aí Não sei explicar porquê Mas Acontece E com o DirectX 11 Não acontece isso Não sei o que dizer Mas Tá explicado Ó, tô perdendo a chave Tô fazendo triple cap Será? Tem mais Tem mais na bandeira Tem mais dois na bandeira Eu pensei que o cara tivesse A F-C Eu não acredito nisso Eu vacilei demais Nossa, tá vendo? Será que o cara Vai me inventar O Johnny Spin Bora, John Ah, John Tudo bem, tudo bem, cara Não dá pra ganhar todas mesmo Nossa, eu jurava Que o cara tivesse Tá, vai ficar Eu jurava, de verdade Aê, Kro Meu querido Valeu pela raid Tamo junto Ê Esse Spaw é troll Os caras ficam Ainda dei um bom tiro Nele, cara Boa noite, Kro E aí Nossa, dei uma Dei uma Que estragou o velório Gilson Pompilho Tá certo Grande Gilson E aí como foram as partidas Lá do Pepe Cureco Boas Morreu a gente Ó, sabia Já ia falar Como é que eu sabia Que tinha Olha o minimapa lá, galera Rapidola Tá vendo o xizinho no minimapa Eu já sabia Que tinha vindo gente dali Eu não sabia onde o cara tava Mas eu sabia Que tava vindo gente ali Da esquerda Justamente por causa Daquele xizinho no minimapa Ali na esquerda Se o cara Tinha que ter um aliado Nosso morto ali Então é um Grandíssimo indicativo Que tem um inimigo Naquela região E como eu sei Que isso aqui é um corredor Então eu tinha certeza Que o cara viria por aqui Só saber se ele estaria perto Na verdade Poderia vir por ali também Mas a possibilidade De vir nesse corredor Seria muito maior Eu só não sabia A distância que ele tava Então eu já ia começar A me precaver Esperando pelo inimigo Chegar naquela região Acabou que ele tava Bem avançado Aí eu peguei ele No pulo do gato Eu vi ele antes Que ele tivesse me visto Então acabou sendo Muito simples Pra mim eliminar ele É mano Isso tudo tem que levar Tem que levar Tem que levar em consideração Isso faz diferença pra caramba Isso É o que a gente chama De mapa awareness Aí tem cara Vindo atrás de mim Ó Oi Aí tem mais um ali Na direita Calma aí que eu já vi Já vi que Tem mais um ali Filho da mãe Ó o cara aqui Ó o cara aqui Ó o cara ali Tá bom Tá safe É nós Ganhamos Dominamos Ó o cara aqui 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 Ó o cara aqui